Olá, muito boa tarde, um ótimo começo de semana a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso Boletim Legislativo desta segunda. E para começar a gente vai apresentar para você detalhes de um projeto de lei aprovado aqui na Câmara que busca garantir maior segurança aos alunos das escolas municipais de São José, o que também reflete em mais tranquilidade para os pais. Pois então, a matéria autoriza a Prefeitura a instalar câmeras em todas as creches e pré-escolas do município para o monitoramento do ambiente escolar. O projeto é do vereador Marcão da Academia. As pré-escolas e creches municipais de São José dos Campos poderão contar, a partir de agora, com câmeras de segurança para monitoramento interno das unidades do município. A medida segue um projeto de lei de autoria do vereador Marcão da Academia que autoriza a Prefeitura a instalar os equipamentos em todas as escolas de educação infantil. De acordo com o parlamentar, o objetivo é aumentar a segurança tanto para os alunos quanto para os funcionários das escolas. Esse projeto visa a segurança, tanto a segurança das nossas crianças como a segurança do próprio patrimônio, dos profissionais, que a gente sabe que as escolas precisam ter essa segurança. Hoje a gente passa por quantas e quantas situações que a gente vê, que ocorrem, e a gente precisa trabalhar na segurança. Então é mais um projeto que visa a segurança das nossas crianças. O vereador informou que está conversando com o secretário de Educação, Johnny Santos, para a instalação dos equipamentos nas pré-escolas e creches. Em nota, a Prefeitura informou que já foram instaladas câmeras em uma escola na zona leste da cidade e que a instalação nas demais unidades vai depender de processo licitatório. E por isso, ainda não é possível definir prazos para a execução do serviço. Há um entendimento de fazer da melhor forma possível. Câmeras que, de repente, até com reconhecimento facial, de movimentação, em vários locais, que vai dar essa segurança para as nossas crianças e para o patrimônio do público, do município. Além da Secretaria de Educação, Marcão da Academia disse também que conversou com o secretário de Proteção ao cidadão Bruno Henrique dos Santos para definir uma logística sobre o uso das imagens captadas pelas câmeras. A Prefeitura vai ficar responsável por toda a elaboração da logística de como vai ser executado. Entendo que eles vão criar um novo sistema, por uma conversa prévia já, um novo sistema que vai conseguir estar monitorando todas as escolas municipais. E como aponta a justificativa do projeto, as câmeras, além de maior segurança do ambiente escolar e do cuidado com o patrimônio público, também darão mais tranquilidade para os pais, que agora poderão contar com o apoio das imagens internas para maior controle da rotina dos filhos em sala de aula. Iniciozinho de semana, começo de labuta para muita gente, né? Então não poderíamos deixar de ajudar também quem está na busca de uma recolocação. Se você está nessa luta por uma vaga de emprego, a gente te ajuda apresentando quais são as oportunidades oferecidas pelo PAT. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para Acompanhante de pessoas com deficiência Açougueiro Ajudante de açougueiro Ajudante de serralheiro Aplicador de silkscreen Auxiliar administrativo Auxiliar de instalador de sistema Auxiliar de manutenção predial Auxiliar de marceneiro Auxiliar de vidraceiro Auxiliar mecânico de refrigeração Camareira Consultor de vendas Costureira em geral Encarregado de obras Estoquista Faxineira Frentista Gerente de loja Instalador de gás Jardineiro Manicure Motoboy Operador de máquina CNC Operador de processo de produção Operador de telemarketing ativo Trabalhador da manutenção de edificações Vendedor externo E vendedor interno Ainda há vagas no setor atacadista E também para pessoas com deficiência No cargo de Operador de telemarketing ativo Para se candidatar é fácil É só comparecer ao PAT Levando o RG, CPF, carteira de trabalho E o cartão cidadão O PAT fica na Praça Afonso Pena Número 175 no centro E eleições chegando E aproveito para fazer uma pergunta para você Você está por dentro de como funciona o processo eleitoral E já está seguro para fazer o seu voto com consciência Pegando carona nesses questionamentos Durante esta semana A gente vai apresentar uma série especial Para tirar todas as dúvidas sobre as eleições Serão quatro episódios E nessa primeira matéria Vamos comentar sobre o papel dos mesários nas eleições Uma função fundamental Para organizar e conduzir todo o processo eleitoral É o que você confere agora Estamos a pouco mais de duas semanas das eleições Eleições que vão definir o presidente do país Pelos próximos quatro anos É uma baita responsabilidade, né? E na nossa primeira reportagem da série Sobre o sistema eleitoral brasileiro Nós vamos falar sobre o papel do mesário Como se voluntariar? Quais as funções? Vamos te responder essas perguntas A partir de agora A Cíntia tem 39 anos e é professora de história E desde as eleições de 2014 é mesária Ela quis se voluntariar porque acredita que as eleições São um ato importantíssimo para a democracia E decidiu que queria contribuir Participar do processo diretamente Quando eu comecei a trabalhar em escola Comecei a dar aula A gente foi convidada pela escola Para poder trabalhar no dia da eleição E eu comecei a observar os trabalhos dos mesários Naquele ano Achei interessante E daí me senti vontade de prestar esse serviço Então aí eu fiz a inscrição no cartório eleitoral Para poder ser mesária E nas quatro eleições que participou A Cíntia já executou mais de uma função Eu como presidente de sessão Eu sou responsável por digitar O número do título de eleitor das pessoas No monitor do mesário E conferir se o número do título de eleitor Confirma tanto na urna Quanto no documento dele Na célula de documento Também sou responsável por organizar A sessão para que não deixe nada acontecer lá dentro E que atrapalhe a votação Enfim Também por manter Sem nenhuma propaganda eleitoral Dentro da cabine de votação E nem o uso do celular Então essas são as funções O chefe do cartório eleitoral De São José dos Campos Hernandes Ramos Explica o papel do mesário das eleições O mesário ele é o guardião do voto E é aquele que recepciona todos os eleitores Até a sua cabine de votação Para que ele possa então ali fazer o seu voto De maneira tranquila e segura Além do que o mesário ajuda No processo de fiscalização do processo de votação Hernandes também reforça Quem pode ser mesário? A justiça eleitoral tem os critérios objetivos Tem que ser então maior de 18 anos Ele tem que estar quítico à justiça eleitoral Obviamente ter o seu título de eleitor E nós damos preferências para aqueles mesários Que tem um grau de instrução melhor Partimos ali dos cursos superiores Se não tiver pessoas do curso superior Pegamos de ensino médio E damos prioridade para os servidores públicos Ah, e ser mesário tem muitos benefícios, viu? Os mesários que são convocados pela justiça eleitoral Eles têm ali um treinamento Que é oferecido pela justiça eleitoral Onde finalizando o treinamento Eles têm direito a dois dias de dispensa Junto ao seu empregador No dia da eleição Se ele trabalhar o primeiro turno Ele tem direito a mais dois dias No segundo turno Soma-se mais dois dias Se houver um segundo turno Além disso, no dia das eleições Ele tem o direito de um auxílio alimentação Bem como ser mesário é um critério Em alguns concursos públicos De desempate Então muitos mesários que prestam concurso Tem aí este benefício também Por fim, a Cíntia diz ter orgulho De falar que faz parte do processo democrático do país O processo eleitoral mudou muito na minha cabeça Principalmente em relação da importância de você votar Eu me sinto hoje mais parte do processo democrático Do que eu me sentia antes Então eu me sinto responsável por aquela urna Pela confiabilidade dela Então eu me sinto mesmo parte do processo eleitoral De fato, eu gosto bastante E realmente a gente tem que valorizar e agradecer os mesários Por cumprir esse papel tão importante na nossa democracia E amanhã na nossa série vamos trazer para você Quais são as regras que nós, eleitores Temos que seguir na hora de votar O que será que pode ou que não pode No momento de ir às urnas, hein Tem que tomar cuidado Para não cometer nenhuma irregularidade Mas no boletim de amanhã A gente te explica direitinho E agora um recado importante Para quem utiliza o transporte público aqui de São José Com a mudança do endereço do Poupa Tempo Que foi lá para o shopping Jardim Oriente A prefeitura vai ampliar o número de viagens Da linha que atende a região do shopping Quem traz para a gente todos os detalhes É a repórter Tamires Vick Tamires é com você Oi Guerra, oi para você que está assistindo A TV Câmara São José dos Campos E neste mês de setembro O Poupa Tempo mudou de endereço Antes ele ficava lá no shopping Colinas No bairro Jardim das Colinas E agora ele mudou aqui para o shopping Jardim Oriente Que fica aqui no bairro Jardim América E essa mudança então impulsionou uma medida Da Secretaria de Mobilidade Urbana Agora a linha 307A Que é a linha Morumbi Terminal Central Vai ter mais viagens Justamente já prevendo a necessidade de pessoas O aumento de pessoas que vão precisar Usar esse ônibus para vir Então até aqui o Poupa Tempo Do shopping Jardim Oriente E de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana Guerra, durante a semana Haverá um aumento de 26 partidas Sendo 14 partidas Saindo, né, sentido bairro E outras 12 sentido terminal central E no sábado serão 5 partidas Sentido terminal central E outras 6 partidas Sentido bairro E daí vale ressaltar então Que esse aumento de viagens Vai ser feito durante o horário De funcionamento do Poupa Tempo E daí durante a semana O Poupa Tempo funciona Das 9 da manhã às 17 horas E aos sábados Ele funciona das 9 da manhã Às 13 da tarde É com você, Guerra Muito obrigado, Tamires Realmente importante garantir Esse reforço na frota Para quem depende dos serviços Do Poupa Tempo, né A população agradece E a gente segue Para acompanhar agora Qual vai ser a previsão Do tempo para a tarde Desta segunda E também amanhã A tarde desta segunda-feira Será de sol entre nuvens E pode ter pancadas de chuva Até o final da noite A máxima é de 26 graus Com mínima de 14 A terça-feira Se mantém com sol entre nuvens E também pode ter pancadas De chuva durante o dia A máxima será de 30 graus Com mínima de 14 E a gente fica por aqui Com o boletim de hoje Muito obrigado pela companhia Tenham todos uma ótima tarde E a gente fica por aqui Com o boletim de hoje Muito obrigado pela companhia Tenham todos uma ótima tarde E até amanhã Tchau 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 Tchau